Olá galera, bom dia! Hoje vou mostrar a vocês o meu pequeno cardápio que eu fiz para sexta-feira e convido a vocês a virem almoçar comigo. Vamos ver o que tem aqui dentro nessas panelas. Aqui é carne de panela, ainda está fervendo, já está no ponto de comer. Aqui é o meu arroz integral. Deixa eu tampar aqui a panelinha. Aqui é o arroz integral. Eu refoguei ele com alho, cenoura, pedaço de cenoura e um pedacinho de cebola ralada. E coloquei óleo de coco, porque eu uso muito óleo de coco. Eu vou mostrar para vocês o óleo de coco, viu? Olha aqui o óleo de coco. Esse aqui é da copra. É porque eu estou com o celular na mão e não posso soltar, está vendo? Então esse aqui, o meu arroz ficou bem soltinho, o arroz integral. Olha como ele ficou bem soltinho, fofinho. Porque na verdade o arroz integral, ele não tem sabor. E não é saboroso. E para não ficar com aquele gosto, com aquele sabor bem simplesinho, então eu faço o meu, eu impere quieto, o meu arroz. Aqui é a minha verdura, ó, com um pequeno molho. Aqui são verduras, abóbora, machixe, quiabo. Aqui é o feijão verde. Deixa eu ver o feijão verde. Um coentro, ó. É uma delícia. Deixa eu ver mais o que tem aqui na panelinha. E aqui é o pirão. Foi a sobra da carne. Usei a panela de pressão. Então a gente escorreu um pouquinho da carne, da água da carne, de panela, e a gente fez esse pirão. Então é uma delícia. Aqui é o macarrão parafuso. Ele é integral também. Então eu incrementei ele com molho de tomate. Coloquei um pouquinho do óleo do coco e fiz um pequeno refogado com alho e uma pontinha de cebola. E ficou uma delícia. Então, minha gente, convido vocês a vim almoçar comigo, ó. E um suquinho de goiaba. Está na geladeira. Então esse é o meu cardápio. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo. E até o próximo vídeo.